Boa tarde, gente. Tudo jóia? Resolvi entrar aqui um minutinho mais cedo só para garantir que alguém avisa a Naomi que agora é a hora da aula. Ela estava muito animada hoje mais cedo aí, mas... Não esquece de gravar, professor. Você pediu para lembrar. Comecei a gravar. Não, obrigado. Obrigado, Samuel. Já comecei a gravar. Antes de começar a falar com vocês, eu já apertei o botãozinho de gravar hoje ali para não acontecer mais um desastre. Embora eu não considere um grande desastre quando faltar uma aula gravada, de novo, como eu digo para vocês, o professor de 2021 é o mesmo da gravação de 2018. A aula é sobre o mesmo assunto. É claro que um dia a gente vai mais para um lado, mais para o outro. Eu acho que eu valorizo muito esse momento em que a gente está junto aqui, porque é um momento em que a gente... Quer dizer, que podem surgir as dúvidas de vocês e, às vezes, elas não se encaminham por um caminho diferente. Mas a tendência é que haja, inclusive, uma boa dose de repetição entre o que vocês viram no vídeo gravado e no vídeo que a gente, eventualmente, vai gravar para a aula de vocês. Então, não é nenhum desastre absoluto. Eu, inclusive, a gravação dessa aula de vocês... Vou pedir para, de novo, para o pessoal ir abrindo as câmeras aí. O meu... O objetivo de gravar a aula de vocês é justamente porque ela acaba sendo uma oportunidade para alguém que não pôde participar em tempo real com a gente aqui de, de repente, de acompanhar depois ou de vocês voltarem lá mais tarde. Eu acho que tem uma das coisas que eu lembro que me fazia gravar a aula já a partir de 2000. E se eu notar que tem aula minha na internet desde 2015, e era a aula que estava acontecendo lá com vocês, com os alunos ao vivo lá. Mas eu gravava simplesmente porque às vezes tinha aluno que me dizia assim, professor, às vezes eu venho ouvindo a aula no ônibus. Legal, né? Eu não estou transformando essas aulas do YouTube só para o áudio. Eu podia até colocar ele num formato de podcast, mas isso é bem fácil de fazer também se alguém quiser e souber que vai ficar muito tempo num ambiente em que não dá para fazer mais nada mesmo. Então, por que não ter mais um contato com o material, né? Mas então, assim, não fiquem muito estressados se por acaso falhar alguma aula aqui, tá? Embora a gente vá tentar sempre, claro, gravar e deixar isso aí disponível para vocês também. Gente, enquanto o povo está entrando, vamos rapidamente ver o que vocês acharam desse texto que vocês tinham para ler para hoje, essa entrevista com o Michael Dell para a Harvard Business Review. Pouca câmera aberta, hein, gente? Eu esses dias até peguei aquele dia que estava tudo que é janelinha com uma carinha ali. Eu dei um print screen e falei para os meus colegas lá no departamento. É possível! Daí a professora Marina falou, pô, eles são os meus alunos na minha aula, eles não abrem a câmera. Eu falei, é só você ser ditatorial. Dizer para eles assim, olha, abro a câmera e se eu não ver vocês, eu não consigo avaliar vocês. Ela brigou com a gente ontem. É, viu só? Eu dei uma demais. É que eu me senti tão orgulhoso de estar com aquela câmera completamente lotadinha. E eu sei que isso aqui é, assim, é um pouco difícil, mas, de novo, vocês não sabem a diferença que faz para quem está desse lado também, né? Então, a gente está tentando botar a energia que a gente pode nessa aula, né? E a gente gosta que vocês façam a mesma coisa do outro lado. Sei que vai ter alguém que vai ter algum problema, alguém que está num ambiente lá que, de repente, não é possível. Tudo bem, né? Mas eu acho que a maioria de nós consegue e deveria se planejar ao longo do semestre para isso. Até porque, vou dizer uma coisa para vocês, ontem eu estava assistindo um debate de professores da Fundação Getúlio Vargas sobre ensino à distância, sobre até onde a gente veio e o que eles imaginam que vai continuar depois da pandemia. E eles têm exatamente a mesma opinião que eu, tá? O nosso novo normal não vai mais ser exatamente o que era antes. Nós vamos ser obrigados a incorporar algumas das boas coisas que a gente aprendeu a fazer aqui e que dá para fazer usando a tecnologia, tá? Então, provavelmente, claro, tem disciplinas em que não existe, a forma ideal de aprender é sempre realmente só naquele formato professor e alunos na mesma sala de aula, fisicamente no mesmo espaço. Mas eu diria que, na maior parte dos casos, dá para adaptar isso aí e a gente deve adaptar para pelo menos uma parte das aulas, de modo a poder liberar vocês, né? Daquelas amarras espaço-temporais que a gente vem falando aí, que são cada vez mais problemáticas, né? A gente gostaria de poder permitir que cada um estudasse na hora que é mais conveniente para aquela pessoa, né? E uma das formas de fazer isso é talvez a gente ter momentos síncronos e momentos assíncronos, né? Na verdade, você já tem nessa disciplina aqui, vocês não têm a noção de quanto momento assíncrono vocês têm. É só ver o tempo que vocês demoram para ler o texto e para assistir o vídeo antes. Já pensou? Eu acho que é a primeira vez na vida que eu estou conseguindo fazer com que os alunos venham para a aula. Lendo antes, eu já conseguia, a duras penas, né? Mas agora eu consigo que vocês vejam não só que vocês leiam o texto, como que vocês assistam a aula antes de assistir a aula. Olha que maravilha! É claro que vocês vêm para cá muito mais preparados. É claro que no final do semestre vocês vão me deixar mais entusiasmados ainda com o aprendizado de vocês. E eu vou dizer que essa turma aprendeu ainda mais do que a turma do semestre anterior, porque vocês estão se preparando mais. Então, nós vamos ter que ser assim lá na frente de novo, né? E para que a gente possa aproveitar o máximo ou o melhor do virtual e do real, do físico, a gente tem que garantir que a gente vai conseguir encontrar um cantinho onde a gente possa estar minimamente concentrado. É claro, eu estou aqui na sala de casa, né? Aquela negociação ficou pela metade lá com os outros stakeholders, né? Me apossei nesse espaço aqui porque é um espaço mais ou menos agradável e tudo, mas ao mesmo tempo tem, obviamente, volta e meia ter alguém passando em volta e tudo. Então, nunca vai ser o ambiente perfeito, né? E o estudante, então, às vezes está morando em uma república, dividindo até o quarto com um colega, quer dizer, nunca é o espaço ideal. Mas hoje a gente tem, inclusive, aquelas formas de esconder o fundo e tudo. Então, vão se acostumando cada vez mais a isso, porque é uma forma importante aí de, inclusive, garantir alguma dessas, vamos dizer, é a presença do professor na sala, mas a presença do aluno também, da gente ter essa possibilidade de conversar aqui, né? Mas vamos lá, o que vocês acharam lá da entrevista do Michael Dell? Quem quer ser o primeiro aí, dá um depoimento. Eu achei... Oi. Oi, Ed, diga lá. Eu achei bem interessante, assim, tipo, que ele teve uma boa visão de negócio, né? Enquanto ele estava tendo a prejuízo de desenvolvendo o próprio produto, ele teve a sacada de pegar o que já tinha de melhor na tecnologia ali e oferecer isso em volume, né? Note que esse negócio de ele ter a sacada de pegar o que existia de melhor, lembra que nós já falamos em aula anterior aqui do foco na competência central, foco naquilo que você sabe fazer. Ele definiu para ele, o que eu sei fazer é entender o que o cliente quer, por um lado, e entender o que os fornecedores dispõem do outro. E aí eu faço a competência da Dell aí apresentada como sendo uma empresa que, no fim das contas, não faz nada, no sentido de ela não é... Ela não cria nada do hardware que está ali dentro daquele computador. Mas ela não é uma empresa oca, né? Já falamos disso. Ela é uma empresa que, basicamente, a grande competência dela, onde ela agrega valor é entender a necessidade do cliente de um lado e entender de que forma a tecnologia que está disponível no mercado pode ser utilizada para atender a essa necessidade. Legal, Andrew. Outro. Vamos tentar pegar várias ideias rapidinhas aqui, até porque a nossa ideia... Hoje nós nem vamos discutir esse texto em detalhe. Nós vamos deixar para discutir em detalhe na nossa próxima aula, tá? Mas eu queria só pegar umas ideias aí que tenham chamado mais a atenção de vocês. Professor, você falando dessa competência que a Dell tinha, um dos grandes erros, no caso da Dell, foi, inclusive, esquecer dessa competência e tentar focar em produtos B ou C, ou serviços B ou C, como a impressora, a televisão, qualquer coisa assim. Esquecer qual a especialidade. Evandro, pode ser que sim. Nós vamos debater muito isso e é muito, digamos, é muito mais fácil a gente agora, 25 anos depois, praticamente, né, identificar erros que aconteceram, vamos dizer, no futuro, depois, no futuro, para aquela entrevista, né, em outras palavras, é muito fácil a gente prever o passado, né, mas eu diria assim, o que a gente pode dizer assim, para ser honesto com o Dell naquele momento e com o que aconteceu na sequência, ele foi mais ou menos vítima do que todos nós somos. Ele foi vítima do... A Dell acabou sendo vítima do sucesso dela. Na realidade, eu diria assim que até essa tentativa de mudar para outros produtos e tudo, provavelmente já foi algo um pouco desesperado no momento em que a estratégia dele parou de dar certo. Nós vamos voltar, eu vou até te pedir, Evandro, que você me pergunte na próxima aula por que a estratégia da Dell parou de dar certo em algum momento. Sem dúvida nenhuma, é como sempre, é porque mudou, lembra, mudaram aquelas variáveis ambientais. Mudou alguma coisa no mercado, mudou alguma coisa na tecnologia, vamos falar disso. Não quero... Essa é uma discussão mais longa, tá? Mas você já fica encarregado de me lembrar de falar disso na próxima aula, né? Mas o erro da Dell talvez tenha sido aquele erro de todo estrategista. A gente... Depois que a gente acerta muito, a gente acha que nunca mais vai errar. Mas a gente bota uma viseira e a gente só consegue olhar naquela maior direção. O que deu certo para trás, a gente acha que vai continuar dando certo no futuro. E nem sempre é assim. Vamos lá, mais alguma ideia aí que apareceu para você, gente? É, o senhor está me ouvindo? Estou, diga lá, Maiana. É, eu achei interessante uma parte que eles falam na entrevista ali, de que eles faziam conselhos com os clientes, né? Tipo, conselho de platina, eu acho que é o nome. E nisso nos conselhos, o Dell, ele percebeu que os clientes não queriam... Tipo, para os clientes não valia a pena... Tipo, eles não estavam interessados muito na eficiência dos computadores. Os engenheiros estavam focando muito em melhorar cada vez mais a eficiência. E, na verdade, o que os clientes queriam naquele momento era mais uma estabilidade dos computadores. Então, daí, eles tiveram que mudar... Tipo, os engenheiros queriam uma coisa, mas, na verdade, eles tiveram que mudar a sua estratégia para poder atender o que os clientes precisavam. Eles conseguiram ouvir o cliente para mudar a estratégia. Que nem naquele caso da UP, que você falou. Isso. A gente sempre tem que pensar o seguinte, sabe, Maiana? Quem é que paga a conta? Quem é que, no fim das contas, decide se vai comprar o produto ou não? O cliente. Então, no fim das contas, nós temos que ver o que interessa ao cliente. É claro que existem situações em que a gente pode argumentar o seguinte, dizer assim, olha, o cliente nem sabe o que ele quer, porque ele não conhece a tecnologia. Eu continuo tendo que ter muita sensibilidade de conhecer o cliente para antecipar algo que ele vai querer a hora que ele souber que eu posso oferecer para ele. Então, tem muitas empresas que são bem-sucedidas no mercado também, a partir de uma visão puramente do desenvolvedor. É aquela situação em que eu digo assim que o engenheiro é o sociólogo prático. É alguém que entende o que os outros vão precisar e consegue converter isso num produto que atenda às necessidades dessa clientela. Mas, na maior parte dos casos, é importante a gente estar olhando para o cliente, porque às vezes até a gente entende o que o cliente vai querer daqui a 20 anos. O projetista, o empreendedor, ele é tão genial que ele está 20 anos à frente. Só que 20 anos à frente, ele não vai conseguir convencer o mercado a comprar aquele produto que ele está produzindo agora. Esse produto é um produto para daqui a 20 anos. ou seja, ele vai acabar sendo mal-sucedido por não alinhar o que ele pode oferecer com aquilo que o cliente está disposto e consegue assinilar no momento. Joia, o que mais, gente? Vamos lá. Mais uns dois, três, aí nós vamos partir para a nossa atividade de hoje, que eu disse que hoje a aula vai ser diferente. Eu acho que é legal no... Estou sim, Victor. Acho que é legal também que deu para relacionar bastante dos conceitos que eu participo na aula e minhas ideias que eu participo na aula, por exemplo, a questão de limitar a frente da mudança e, por vezes, até formá-la, engordá-la da forma como você deseja. Várias questões, uma questão agora que me fugiu. E também outra coisa, porque esse modelo, meio que de terceirização, assim, não estou diretamente, não quis focar em terceirização, não tinha mais terceirização, mas parece algo tão comum hoje para a gente que é difícil imaginar que eu fui revolucionário e acabou que só por essa forma empresarial, ela conseguiu ficar na frente de outras empresas. É interessante essa parte. E também, ah, outra coisa que eu lembrei no curso é aproveitar os nichos também, que eles foram meio oportunistas, porque tinha uma página, por exemplo, que eles faziam que a página só para os clientes deles e as empresas colocavam as características técnicas e as configurações dos produtos que os funcionários poderiam comprar e os funcionários iam diretamente para o site e escolhiam os produtos que eles queriam, a partir das configurações pré-configuradas. Perfeito. Eu achei bem interessante. E até as quatro fases que ele falou que iam colocar no site, eu achei interessante. Victor, você pode ter essa sensação de que hoje é tão óbvio e todo mundo faz isso, mas eu diria o seguinte, a maior parte das empresas, e principalmente aquelas empresas que não nasceram para operar dentro desse novo modelo tecnológico em que a gente pode coordenar atividades eletronicamente, a maior parte das empresas que já existiam antes da década de 90, por exemplo, ainda tem uma dificuldade enorme em adotar um modelo parecido com esse modelo direto da Dell. E muitos quando leem isso, eles dizem, ah, modelo direto é modelo de venda direta? Venda direta é o que faz lá, ou fazia a Avon, a Natura, aquele que bate na porta da casa da pessoa e vende direto. A Dell também faz isso quando vende eletronicamente e direto para o consumidor, mas o modelo direto da Dell é muito mais do que simplesmente vender diretamente para o consumidor. Ela vende direto para o consumidor, ela interage diretamente e muito próxima do fornecedor dela e assim por diante. Então o modelo é direto nas duas direções, inclusive. Bom, gente, a... Só mesmo uma dúvida, rapidinho, bem pontual. Qual que seria o papel da identidade de uma empresa nesse caso? Porque ela acaba que atua mais como intermediário que uma empresa em si, pelo menos na minha visão. Isso, mas a identidade de uma empresa como a Dell, Vitor, é justamente se você perguntar para o cliente da Dell o que você vê na Dell, ele diz, eu vejo na Dell uma empresa que consegue entender meus problemas e transformar isso em um produto que é útil e viável para mim. Quer dizer, o cliente vê a Dell como uma empresa de tecnologia. O cliente pode estar comprando, estamos falando aqui o que era a Dell em 1999, e de fato a Dell teve que mudar muito porque o ambiente dela mudou de uma forma, teve tanta nuvem negra coitada em cima dela que, digamos assim, o destino jogou os seus dados desfavoravelmente a Dell em tantas ocasiões aí na frente que não foi só, claro, tem um pouco daquela negócio de você ficar cego pela trajetória de sucesso, mas teve muita mudança acontecendo ao mesmo tempo. Nós vamos discutir isso aí na próxima aula, com mais detalhe. Mas, de qualquer forma, se a gente voltar lá em 1999 e se a gente pudesse perguntar para um cliente, ele diz assim, olha, a Dell consegue me atender como se eu fosse o único cliente dela. Já tinha muito daquela lógica de customização dinâmica, de fazer com que cada cliente recebesse um computador que atendesse a necessidade dele. Se fosse hoje, se ele era um gamer, ia ser um computador já com todas as condições de processamento de tela, de parte audiovisual e tudo mais, para potencializar, para enriquecer a experiência do jogo. Se fosse um desenvolvedor de software, talvez as características fossem outras. Se fosse um escritor, que basicamente precisa de um editor de texto, de repente as características seriam outras. E a Dell foi percebendo essas nuances nas necessidades de cada cliente, por um lado, e por outro foi sendo capaz de montar uma organização flexível para atender cada cliente na sua necessidade específica. Joia, gente, vamos parar por aqui dessa análise da Dell. Eu tenho uma inversão aqui que já era uma inversão planejada, mas eu não queria antecipar ela para vocês, simplesmente porque eu queria que vocês tivessem lido esse texto da Dell antes da gente fazer a nossa aula de hoje, porque hoje nós vamos talvez experimentar na prática aquilo que o Dell estava tentando fazer. E talvez ao contrário, porque nós vamos simular aqui uma cadeia de suprimentos, uma cadeia de valor, envolvendo vários elos, desde o consumidor, passando por um varejista, passando por um atacadista, por um distribuidor e por um fabricante. Vamos envolver vários elos do que a gente chama de uma cadeia de valor, de uma cadeia de suprimentos. Vamos estabelecer entre esses diversos elos uma comunicação eletrônica muito rápida e eficiente, mas ainda assim vamos perceber que vamos ter dificuldade em fazer com que essa cadeia de valor funcione da forma como a gente gostaria. Seguindo lá o princípio até como funciona a Dell. O que nós vamos fazer hoje vai ser jogar um jogo chamado jogo da cerveja. Não sei se alguém já jogou esse jogo alguma vez, não é jogo de cerveja de verdade não, tá? É o jogo da cerveja... Se alguém já tiver jogado eu vou até pedir que me avise que daí não vale a pena. Porque é o tipo do jogo que depois você jogou uma vez e a gente fez análise, né? Então pode ser até que tenha alguém aí, algum aluno na turma que tenha começado o semestre no ano passado e tenha inclusive já feito o jogo da cerveja, aí não tem graça, tá? Então esses não vão poder participar diretamente. Durante a simulação que nós vamos fazer, nós não vamos conseguir usar o modelo Dell, porque nós embora nós tenhamos um fluxo de informação muito rápido e eficiente, espero, né? Se a internet não pregar suas peças na gente, né? Entre os diversos participantes, ainda assim nós vamos estar trabalhando dentro de uma estrutura pré-definida, que é aquela estrutura de uma empresa mais tradicional, com pouca informação fluindo rápido, mas pouca flexibilidade no tipo de informação que vai fluir. Então, e ao agir dessa forma nós vamos ver quais são as consequências, tá? Eu preparei aqui um, aliás eu preparei não, eu tenho aqui uma planilha que eu gerei ali no Google Drive, pra gente formar as nossas, as diversas equipes pra participar desse, desse jogo, tá? Eu não sei exatamente quantos nós somos neste momento, deixa eu ver aqui, nós estamos em 51 na sala, então provavelmente nós não vamos precisar de todas as equipes que eu tô formando aqui. Ao princípio eu tava formando quantas, oito equipes com oito alunos cada um, então poderíamos ter até 64 pessoas participando, tá? Como somos menos do que isso, o que eu vou pedir pra vocês, já vou compartilhar o endereço dessa planilha, eu vou pedir que cada um de vocês coloque o seu nome e o seu e-mail aqui do lado nessa planilha, tá? O nome e e-mail em qualquer uma dessas equipes, tá? É uma equipe só pra nossa simulação de hoje, não tem nada a ver com a equipe do trabalho final ou coisas do gênero, tá? Então vocês, aonde vocês encontrarem lugar vago que alguém não começou a preencher seu nome ainda, só tome cuidado se você clicar em cima de uma célula, você já vê que ela já, ou melhor, você já notar que tem alguém que já tá com a célula clicada, procure uma outra célula pra escrever seu nome e daí o e-mail do lado. Esse e-mail que vocês vão colocar aqui é um e-mail que o Google goste, o que eu quero dizer que um e-mail que o Google goste? Pronto, um e-mail no Gmail. Eu tenho impressão que aqueles e-mails da UTF-PR são todos fáceis. Por que isso? Porque às vezes você põe lá um e-mail diferente e daí na hora que eu tentar compartilhar outros arquivos aqui com vocês, ele fica mandando milhões de confirmações lá por e-mail, demora mais tempo pra você se organizar pra fazer do que tá. Então se tiver um e-mail que seja Gmail ou Gmail direto ou o próprio, acho que o e-mail da UTF lá, do alunos UTF lá também é Gmail, então deve funcionar bem, aí vocês vão colocar aqui, tá? Deixa eu então chegar e só mandar pra vocês aqui pelo chat, eu vou mandar o link daquela planilha e vamos tentar nos organizar já lá. Cliquem lá e vejam em cima do link que eu acabei de mandar pra vocês, vejam se vocês têm acesso a essa minha página. E aí, opa, já tô vendo que já tá aparecendo um monte de gente lá. E aí coloquem o nome de vocês em qualquer uma dessas posições. Deixem a equipe 8 por último, tá? Justamente pra tentar preencher equipes completas. Não tem problema se por acaso alguma não ficar completa, eu fecho, eu completo depois. Mas rapidinho, vamos tentar fazer isso aí. É, na coluna, você vai pra cada uma das equipes, na coluna esquerda vocês põem o nome e na coluna da direita vocês põem o e-mail de vocês. Isso aqui é só pra eu poder rapidamente, depois dar um Ctrl C e Ctrl V e jogar pra dentro de outras planilhas que eu vou compartilhar com vocês, tá? Bom, e o que nós vamos fazer vai ser o seguinte, eu já vou nomear agora esses diversos alunos aqui com funções dentro da nossa cadeia de suprimentos, tá? Então o aluno 1 vai ser varejista em todas as equipes e ele vai ser ajudado pelo aluno 2, tá? Então também, então temos dois varejistas, dois varejistas pra cada, pra cada, entendam, entendam, por exemplo, que esse primeiro grupo aqui, que eu tô falando de Beer Game FS1, é uma equipe, tá? Então essa equipe vai ter dois varejistas, vai ter dois atacadistas, vai ter dois distribuidores, e vai ter dois fabricantes. Então a primeira coisa que você tem que fazer aí é entender qual é a função de vocês dentro dessa cadeia de valor, tá? Pra todos os grupos. Vai ser assim, aqui embaixo também vai ser a mesma coisa. Eu tô pedindo pra ter dois varejistas, dois atacadistas, dois distribuidores e dois fabricantes pra cada equipe, porque a princípio poderia ser um só. Eu acho que ter dois tem uma vantagem, se por acaso um de vocês estiver com dificuldade, o outro pode jogar sozinho, tá? Mas o ideal que eu quero que vocês façam é que vocês se coordenem pra tomar as decisões de vocês. Então seria muito bacana vocês agora pegarem esse colega que tá na mesma equipe que vocês e deixa eu até ver o seguinte, aqui nós estamos com essa... A equipe FS1, tá todo mundo tranquilo com relação à internet? Se alguém tiver problema, avisa aí. Tranquilo. Tranquilo. Oi? Aqui tá um pouquinho ruim. Tá, mas vamos lá, vocês sabem. De qualquer forma, vamos tentar, tá? De novo, eu pus duas pessoas pra cada função. Eu queria que vocês tentassem... Essas duas pessoas, por exemplo, os dois varejistas ali, o Jezreel e a Bruna, vocês vão ter que interagir entre si. Seria legal se vocês tivessem ali o WhatsApp um do outro, tá? Pra vocês se coordenarem. Eu não sei se vocês se conhecem, tá? Mas se não, talvez dê pra vocês trocarem pelo chat ali rapidinho. A pessoa que tá na mesma função que vocês. O outro varejista da mesma equipe, o outro atacadista, que, por exemplo, o Victor e Nicole vão ter que trabalhar juntos. Trabalhar juntos significa assim, vocês vão decidir a jogada de vocês juntos se for possível, tá? O Gustavo e o Victor também trabalhariam juntos e a Bruna e o Diego trabalhariam juntos. Vocês conseguem se conectar aí, gente, nesse sentido? Eu posso sair dessa tela aqui que eu quero começar a mostrar umas outras telas pra vocês, mas eu queria que vocês fossem se coordenando com as outras pessoas da mesma equipe que vocês, entendo aqui, a Beer Game FSI 1 é uma equipe, a FSI 2 é outra, a FSI 3 é outra, a FSI 4 é outra e a FSI 5 é outra, tá? Se alguém ficou de fora, fica tranquilo, tá? Aí vira observador aqui, a gente vai tentar tornar isso interessante pra quem estiver participando da simulação do jogo, mas vai tentar manter interessante também pra quem estiver assistindo, tá? Então vamos lá. Enquanto vocês estão se coordenando aí só pra conseguir falar... Bom, e se por acaso vocês não conseguirem falar com o parceiro de vocês, um dos dois vai ter... Um dos dois ou dos três, naquele caso ali das duas empresas que tem três fabricantes, um de vocês vai fazer a jogada a cada rodada, tá? O primeiro que fizer a jogada, aí os outros já não... Se por acaso foi decidido sozinho, os outros não mexem mais, tá? Eu gostaria que vocês pensassem ali, discutissem e fizessem a jogada em conjunto, mas se por acaso tiveram alguma dificuldade de conexão, quer que seja alguém que fez uma jogada sozinha, depois que uma jogada foi feita, a gente não volta atrás, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês o que é esse jogo, o que nós vamos fazer. Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho uma outra planilha, em que vai ter... É uma outra planilha do Google Drive, né? Em que vai ter um tab, uma guia aqui pro... Desculpa, ficou em inglês aqui embaixo, tá? Mas a primeira guia é a guia dos varejistas. Então os varejistas vão estar olhando essa telinha que tem lá, a linha aqui de cima em amarelo. Os atacadistas vão entrar nessa segunda telinha que tem a... E não se preocupe, vocês não estão vendo essa... Vocês já não tiveram acesso a esse arquivo, tá? Eu já vou compartilhar com vocês. Mas a segunda telinha é a telinha que os atacadistas vão estar trabalhando e vão estar tomando as decisões deles. Os distribuidores vão estar na telinha azul e os fabricantes na telinha vermelha. Eu vou pegar aqui, só pra mostrar pra vocês o que é o jogo, eu vou começar aqui com a telinha do atacadista, tá? Como eu disse, é o jogo da cerveja e basicamente nós estamos tentando simular aqui a cadeia de suprimentos da cerveja. Tem o fabricante da cerveja, daí tem um distribuidor que o fabricante produz em grandes quantidades, ele não vende diretamente pro cliente final. Aí ele tem um ou vários distribuidores. Depois, pra simplificar a nossa cadeia de suprimentos, vamos dizer que é um distribuidor só, tá? Mas nós estamos considerando aqui que esse distribuidor representa o conjunto de distribuidores aí do mercado. Quando eu disse que são dois de vocês aí, vocês dois são sócios nessa distribuidora de cerveja. Por isso que vocês vão tomar as decisões juntos, né? Aí a distribuidora vende pro atacadista, que tá mais próximo do cliente final, mas o atacadista também ainda não vende pro cliente final, a não ser quando o cliente quer fazer uma festa muito grande e comprar, sei lá, 5 mil litros de cerveja, né? E aí tem o varejista, que é aquele que tá lá na ponta da cadeia e é o único elo que tem normalmente um contato direto com o consumidor. É o varejista que vende pro consumidor. No nosso caso aqui, vamos considerar que o varejista seria o boteco da esquina, talvez o supermercado, todos eles, nós estamos elencando todos como sendo um só, tá? Como sendo assim, pra nossa simplificação do nosso jogo aqui, todos os varejistas vão estar sendo representados por um ente ali chamado varejista, tá? Bom, vamos tentar dar uma olhada aqui nessa tela que vocês vão ter aí pros atacadistas. Aliás, eu vou dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com essas telas do jogo, porque, olha, alguns anos atrás eu tinha feito isso aqui até junto com um aluno meu de graduação que fez lá com o trabalho, com o TCC dele, ele tinha gostado do jogo da forma como eu tinha proposto, né? Originalmente, ele disse, professor, vamos implementar isso aí em... Vamos quantificar isso aí, fechar esse jogo numa versão compilada. E nós fizemos isso aí em ASP, foi muito legal, a gente fez isso funcionar por um tempo, mas depois, quer dizer, o mundo continuou mudando e aquela versão em ASP ficou meio... Começou a dar problema e a gente desistiu dela, né? Já fiz em outras... Já fizemos em outras linguagens. Eu, como eu disse pra vocês, nos últimos 15 anos, eu já não sou mais um programador, né? Então, não tenho mais trabalhado programando diretamente. E aí, como usuário aqui da tecnologia, a que é mais fácil de eu usar é alguma coisa tipo uma planilha eletrônica aqui e é por isso que eu ainda estou usando a planilha. Mas ela tem seus inconvenientes. O primeiro deles é que isso aqui está cheio de fórmulas. Se eu clicar em qualquer célula dessa aqui, elas vão ter fórmulas aqui. E essas fórmulas não estão protegidas. Então, tomem cuidado pra não clicar e apagar a coisa que esteja aí pelo meio do caminho, porque isso vai dificultar. É claro, eu sempre posso depois vir aqui, se de repente alguém, por acaso, apaga a fórmula que estava nessa célula aqui, deu um DEL aqui, eu ainda posso vir aqui na célula de cima. Tem que tomar cuidado, porque não é tudo sempre igual, mas se eu arrastar ela pra baixo aqui, ela vai recuperar essa célula. Mas, enfim, vamos tentar evitar mexer na planilha em partes que não sejam aquelas onde vocês têm que tomar decisão. E onde é que vocês tomam decisão? Vai ser sempre nessa coluna em, sei lá, sou meio daltônico aqui, mas pra mim está parecendo em cor de rosa aqui. Tinha a impressão que antes era alaranjado isso aqui, mas agora estou vendo cor de rosa. Então, por exemplo, notem que o atacadista, a cada semana, ele vai fazer pedidos. Pra quem ele faz pedido? Pro fornecedor dele. O fornecedor do atacadista é o distribuidor, o próximo elo aqui. Então, vamos ver lá o que acontece aqui. Basicamente, todas as outras células da planilha vão sendo preenchidas automaticamente. Então, o que nós temos aqui é que esse... Eu estou na tela do atacadista. Esse atacadista tinha um estoque de cerveja inicial de 20 unidades, tá? Pra nós não interessa o que são essas 20 unidades. Não são 20 garrafinhas de cerveja, pode ser 20 engradados, sei lá, ou 20 pallets, sabe lá o que que é? Mas, enfim, 20 unidades quaisquer que sejam de cerveja. E aí vai aparecer pra ele aqui um pedido do varejista. E daí, com base nesse pedido do varejista, ele vai seguir adiante. Quando que vai aparecer um pedido do varejista aqui? Bem, quando o varejista, que é aquele outro colega de vocês lá, né? Um daqueles... Quando aquele colega de vocês incluir a decisão que ele tomou aqui na coluna corda e rosa, tá? Então, vim agora na tela do varejista. O varejista tinha também uma tela, um estoque inicial de 20, o que quer que seja, engradados, cerveja. O cliente final pediu pra ele, nessa primeira rodada do jogo, pediu 10 engradados. Se ele tinha 20 e o cliente final pediu 10, ele consegue atender o cliente, tá? Anote isso aqui, todas as fórmulas que estão fazendo esses cálculos, tá? Então, ele viu aqui que foi pedido 10. Então, ele consegue atender esse cliente. Basicamente, o que ele vai fazer pra ver se ele consegue atender? A fórmula que tá aqui, ela vai pegar, verificar se tem mais no estoque do que foi pedido. Se tem mais no estoque do que foi pedido, o atendimento do cliente vai ser completo, vai atender nas 10 unidades que ele pediu. Se por acaso ele tivesse pedido 30, o atendimento ao consumidor aqui ia ser 20, só que é o que veio lá do... o que tava disponível no estoque, né? Aqui tem uma coluna de vendas perdidas. De novo, se o consumidor final tivesse pedido 30 unidades, o varejista teria perdido a oportunidade de vender 10 unidades, porque ele só tinha 20 em estoque, tá? Aqui o estoque no final dessa semana. E aí, aqui nessa coluna, essa é a única coluna em que vocês vão inserir qualquer dado, tá? Então, tomem muito cuidado pra não bagunçar com as fórmulas que estão em todo o restante da planilha, tá? Qualquer lugar que eu clicar aqui tem fórmula, né? Vocês só vão colocar valores nesta coluna aí, na coluna do pedido do cliente, pedido para o fornecedor de vocês, e só vão colocar nessa coluna, vamos dizer, a decisão de vocês, depois de olhar o que tá acontecendo no mercado. Então, se tinha 20 de estoque, o cliente final pediu 10, você conseguiu atender esses 10, você ainda tem 10 em estoque, né? E você vai pensar agora, o que eu vou pedir pro meu fornecedor pra repor o meu estoque, tá? Vamos supor que aqui o varejista tivesse incluído, vai lá, 30, pelo motivo que for, tá? A hora que ele colocou o 30 aqui, notem que já não tá mais verdinha aquela célula, porque aquela decisão já foi tomada, não dá pra voltar atrás. Por que não dá pra voltar atrás? Porque esse pedido de 30 já foi até, eu nem sei onde estão os servidores da Google aí, sei lá, já foi até a Índia, já foi até a Califórnia, e voltou lá pro fornecedor dele, que é o atacadista. Note, pro atacadista agora apareceu, lembra que antes do atacadista, só que tava tudo vazio. Aí, quando o varejista pediu 30 unidades pra ele, são realizados todos esses cálculos aqui automaticamente. Opa, então ele não tava devendo nada pro varejista, então, note que a planilha é um pouquinho diferente aqui, porque o atacadista, ele tem uma coluna em que são computados pedidos anteriores do varejista que ele não atendeu. Por quê? Porque se o varejista já tinha pedido pra ele, e ele não conseguiu atender, ele ficou, nesse caso, ele ficou devendo. É diferente do que acontecia lá com o varejista, o varejista não tem aquela coluna de contabilização, pode até notar que tem umas colunas aqui, eu deixei escondidas aqui, deu C pra F, pulou direto, porque tem colunas aqui que tem pros outros elos, mas não tem aqui, porque o varejista, se você é um cliente que vai tomar cerveja no boteco ali na esquina, e o dono do boteco diz, lamento, eu tô sem cerveja, o que você faz? Você diz, ah, não se preocupe, eu volto semana que vem e tomo o dobro? Ou você vai no boteco da outra esquina e toma tua cervejinha lá, e aliás, talvez você nunca mais volte no bar antigo, porque descobre que a cerveja do barzinho novo que você nunca tinha ido é mais gostosa e mais gelada. Enfim, então tem algumas colunas que são um pouquinho diferentes, de um elo pra outro. Então, pro atacadista e também pro distribuidor, tem essa contabilização, e pro fabricante, tem contabilização de pedidos não entregues, porque se ele não te entregou ainda, ele vai entregar assim que ele conseguir. Tá? Então, qual que era o despacho esperado? Você vai dizer, bom, o despacho esperado não é o que o cliente pediu, nesse caso é o que o cliente pediu, mais o que esse elo aqui já estava devendo pro cliente dele anteriormente. Então, esse despacho esperado seria esse 30 mais esse zero. No caso aqui é 30 mesmo. Isso era o esperado. O quanto que efetivamente foi mandado? Ele pode mandar 30? Não, porque ele só tem 20 em estoque. Então, ele manda os 20, e, note, ficou com pedidos não atendidos na semana. Esses pedidos não atendidos na semana 1 vão acabar compondo esses pedidos não atendidos em semanas anteriores, aqui na próxima semana. Então, esse valor 10 vai aparecer aqui na próxima rodada. Então, ele já deixou de atender, o estoque dele está zero, e ele vai decidir aqui agora o quanto que ele vai pedir. Vamos dizer que ele tenha pedido aqui também 30 para o fornecedor dele. Eu não vou dar o clique aqui de enter ainda, só porque eu quero mostrar. Olha, aqui na tela do distribuidor, por enquanto não está aparecendo nada. Está aparecendo só aquele estoque inicial. Opa, só porque eu disse, eu dei um enter lá. Então, na hora que eu mudei de uma tela para outra, ele deu o enter, sem querer. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que, enquanto, vai lá, vou apagar aqui no distribuidor, enquanto, vocês não podem fazer isso. Depois que fizerem a jogada, a jogada já foi. Mas, enquanto o distribuidor, desculpe, o atacadista não faz um pedido para o distribuidor, se eu estivesse lá na tela do distribuidor, eu não teria ainda esses dados todos, e não dá para ele tomar decisão. Nota que não está verdinho aqui. Aliás, uma dica de quando é a sua vez de tomar a decisão, de fazer a jogada, é quando a célula fica verdinha. Ficou verdinha? Pode mandar ver. Por que não está verdinha aqui? Porque ainda está esperando o atacadista fazer a jogada dele. Então, vamos dizer lá que agora, vai lá, o atacadista fez a jogada, com 30, dei um enter lá, fui para a tela do distribuidor. Vocês não vão, a propósito, vocês não vão ficar migrando uma tela para outra. Se você é distribuidor, você fica só na tela do distribuidor. Se você é atacadista, você fica só na tela do atacadista. Se você é varejista, vai ficar só na tela do varejista. Aliás, isso é mais uma daquelas limitações do jogo, da forma como eu estruturei ele aqui. Porque, de fato, o jogo só tem graça, só faz sentido, se você estiver tomando as suas decisões, com a informação que normalmente você tem em mãos. Se você for, para ser o mais realista possível, no mercado em geral, a informação que você tem em mãos é o pedido que está chegando do teu cliente, como informação para você tomar a decisão de que pedido você vai fazer para o teu fornecedor. Você não tem acesso a toda a planilha de dados do teu cliente. Então, quando a gente começar o jogo, embora aqui seja impossível fazer, vamos dizer, você olhar lá a planilha do colega, nós vamos nos comprometer no nosso pacto de honra aqui. As coisas que a gente não faz aqui, a gente não olha a planilha dos outros colegas, a gente fica só na planilha da nossa função, a gente não muda uma decisão que a gente já tomou, porque obviamente se vocês mudarem uma coisa que ele vai recalcular o jogo inteiro, então tomou a decisão, está tomado. A gente não faz pedido negativo, eu até podia ter colocado aqui, nem lembro se eu fiz isso, acho que não, colocar alguma regra aqui para impedir que vocês coloquem número negativo. Não pode fazer devolução, pediu para o fornecedor, vai ser entregue em algum momento. Bom, e aí vamos lá, vamos supor que ele tivesse feito aqui um pedido também de 30 para o fornecedor dele, que é o fabricante, e aí eu vou lá, se eu fosse o fabricante, a partir do momento que o distribuidor fez um pedido, também vai aparecer na tela do fabricante aqueles dados e ele vai decidir quanto vai produzir. A diferença entre o fabricante e os demais é que o fabricante, o quanto ele decidir produzir, ele produz. De novo, é uma simplificação do nosso jogo, mas essa simplificação implica que simplesmente ele não tem fornecedores, ou seja, o fabricante da cerveja, ele planta a cevada, ele planta o lúpulo, ele produz o fermento e ele é o dono da água. Todos os ingredientes necessários ele já dispõe e basicamente o que ele decidir produzir vai ser produzido. Mas ele tem uma mesma limitação que todos os outros elos têm que eu não falei ainda. todos os elos, quando eles fazem um pedido para o fornecedor, demora duas semanas até que esse pedido seja atendido ou até que esse pedido... Basicamente é o tempo de colocar a cerveja no caminhãozinho, despachar e chegar do outro lado, tirar do caminhão, colocar no estoque e está disponível para venda. E no caso do fabricante, as duas semanas também são o tempo de produção da cerveja. Olha, como produtor de cerveja eu gostaria muito de conseguir fazer cerveja em duas semanas. A minha cerveja nunca fica pronta em menos de um mês. Mas ainda assim, isso aqui é uma simplificação da realidade e eu posso garantir para vocês que quando essas cervejarias mais comerciais fazem a cerveja deles, eles têm formas de apressar também o processo para tornar ele mais... reduzir custos e poder vender uma cerveja mais barata. Então pode até ser que eles façam o ciclo completo em duas semanas. Nosso objetivo aqui não é ser realista com nenhum dos dados desse jogo, mas é de qualquer forma tentar fazer uma simulação. Bom, vamos supor aqui que o fabricante produziu 30 também. Decidiu produzir 30. O que eu fiz? Ixi, cruz nação errada. Aqui, 30. Bom, agora vem uns campos que são importantes para a gente. Olha, a gente tem aqui nessas colunas aqui do final, a gente tem custos de não atendimento. Esses custos de não atendimento são aqueles custos que aquele elo vai incorrer toda vez que ele não conseguir atender o pedido do cliente na semana. Notem que aqui ele tinha um estoque de 20, o cliente dele pediu 30, ele devia mandar 30, não tinha nada em atraso, só que ele ficou devendo 10. Então, o custo de não atendimento aqui é calculado como sendo basicamente o número de unidades monetárias que ele deixou de entregar. Então, ele vai pegar o número de pedidos não atendidos e esse vai ser o custo de não atendimento na semana. Ele poderia ter um custo diferente aqui que seria o custo de manutenção de estoque se por acaso chegasse aqui com o estoque no final da semana. Deixa eu ver alguém que manteve estoque no final da semana. acho que o varejista o varejista como o consumidor final só pediu 10 cervejas ele ficou com o estoque de 10 no fim da primeira semana e aí o custo de manutenção de estoques de novo na nossa simulação aqui é metade em termos monetários é metade do número de unidades mantida em estoque na semana. Então a gente sempre vai incorrer em um de dois custos ou a gente tem o custo de não atender o cliente porque a gente está sem estoque ou a gente tem o custo de carregar o estoque dessa semana para a semana que vem. Os dois são custos factíveis e relativamente fáceis da gente explicar na prática o custo de não atendimento está relacionado inclusive àquele risco que eu falei de eu por exemplo como consumidor de ao não ser bem atendido em um barzinho no sentido que chego lá sento e ele não tem cerveja como ele servia eu me levanto procuro outro fornecedor pode ser que se eu gostar muito do lugar onde eu ia eu dei uma chance para ele volte lá na semana que vem de novo mas pode ser também que eu não volte nunca mais a gente estabeleceu um custo ali mas é um custo médio vai ter cliente que vai voltar vai ter cliente que não vai na média a gente estabeleceu o custo de não atendimento como sendo igual ao número de unidades do produto que você não conseguiu atender e o outro custo possível o custo ele se refere a vários vários aspectos ligados a isso para manter o estoque eu tenho que ter espaço para o estoque então custa caro eu alugar ou melhor custa não sei se caro ou barato mas custa eu ter um espaço disponível para manter esse estoque eu tenho que ter segurança para esse estoque porque eu não quero que ninguém roube o meu estoque durante a noite para fazer uma festa então vou ter que deixar um guardinha lá na frente isso tem custo tem uma série de custos envolvidos tem inclusive um risco de o produto se deteriorar no caso de produtos alimentícios eles tem prazo de validade eles ficam eles são perecíveis no caso de produtos tecnológicos o risco é de que o produto se torne obsoleto obsolescência ou perecibilidade ambos são custos relacionados à manutenção de estoque se eu trabalho numa lógica mais próxima daquilo da Del de atender o cliente sobre encomenda eu não tenho nenhum desses custos mas no nosso caso aqui nós vamos ter bom gente feita essa explicação rápida aqui do que nós vamos fazer eu queria saber eu vou começar a colocar vocês dentro das planilhas de novo pedindo pra que vocês tomem todo o cuidado do mundo pra não interferir em nenhuma célula que não seja daquela coluna eu acho que pra todos é a coluna aí e pedindo pra que vocês fiquem sempre se vocês são varejistas fiquem na primeira na primeira guia do varejista se vocês são ou retailer se vocês são atacadistas fiquem na segunda via se vocês são distribuidores vocês vão ficar na terceira guia e se vocês são fabricantes vocês ficam na quarta guia e não saem de lá vão fazendo as decisões à medida que a celulazinha naquela coluna na coluna que eu acho que é sempre for ficando verdinha vocês podem até dar F5 de vez em quando pra avançar pra ir um pouquinho mais rápido o jogo vai ter uma quantidade de jogadas que eu não vou antecipar pra vocês porque antecipar o fim do mundo pro empresário é uma desgraça ele vai começar a agir de uma forma pouco racional eu quero que vocês ajam da forma mais racional possível na tomada da decisão de vocês a propósito vocês podem até se vocês quiserem aqueles que estiverem compartilhando depois a mesma telinha uma outra forma de vocês se comunicarem pode ser lá pelo whatsapp mas vocês podem também de novo varejista com varejista vocês podem se comunicar escrevendo alguma coisa aqui na coluna P por exemplo o que vocês escrevendo na coluna P escreve apaga ali não tem problema pra decidir o que vocês vão colocar na célula em que vocês tem que tomar a decisão de vocês depois de decidir vocês colocam ali não vão gastar muito tempo as primeiras rodadas talvez sejam um pouquinho mais demoradas pra vocês entenderem um pouquinho melhor o que está acontecendo o que está sendo calculado mas não vamos gastar tempo exagerado pra tomar essas decisões e de novo é um jogo eu estou com várias equipes aqui com 5 equipes existe uma certa competição entre vocês no sentido de que é claro quem conseguir ter os menores custos tem condições de vender o produto ou mais barato pro cliente final ou de ter um lucro maior mas eu posso garantir pra vocês que o principal ganho de participação nesse jogo não é ganhar o jogo é a gente entender depois é discutir entender o que aconteceu ao longo do jogo quando nós estávamos tentando agir da forma mais racional possível tentando reduzir os custos envolvidos a cada semana garantindo que eles sempre vão ser ou custos de não atendimento ou custos de manutenção de estoque eu até posso ter uma situação perfeita aí de uma semana em que eu não tenha nem custo de atendimento nem de manutenção de estoque o pessoal lá de dinheiro de produção chama isso aí de estoque zero ou just in time é uma técnica japonesa de lidar com com estoques que é não ter estoques é trabalhar sempre procurando ter exatamente na saída da tua fábrica exatamente aquilo que o cliente está querendo comprar mas é muito difícil trabalhar just in time e existe sempre um risco de ao tentar trabalhar just in time a gente incorrer em custos de não atendimento então você vai ter que estar monitorando isso aí no sentido de ter o melhor desempenho possível legal dúvidas até aqui gente professor diga lá o pedido do consumidor eu não entendi como é que ele vai surgir ele vai surgir porque o pedido do consumidor o consumidor sou eu eu sou o único que toma cerveja vocês todos produzem comercializam mas quem toma cerveja quem se diverte é que sou só eu ele vai aparecer automaticamente lá porque eu já deixei pré-definido para vocês não acharem que eu estou mudando as regras do jogo durante o jogo já defini quais são os meus pedidos para todas as rodadas até o horário que a gente que eu disse agora paramos aí então de novo deixando bem claro assim que eu colocar vocês dentro da planilha vocês vão entrar numa planilha provavelmente vocês vão aparecer lá vão entrar e vai aparecer para vocês a planilha do retailer mas vocês já vão se vocês são atacadistas vocês já se posicionam na segunda tela e aí vocês não saem mais dela não podem olhar se for olhar a tela do varejista se for olhar a tela do distribuidor ou do fabricante vocês estão trapaceando e nós de novo o grande objetivo aqui é a gente tentar simular o mais próximo possível da realidade sem trapacear para depois a gente ver aonde que a gente errou e aonde que a gente acertou com a informação que a gente tinha tá então eu vou fazer o seguinte bem rapidamente aqui eu vou começar a colocar vocês lá para dentro de novo muito cuidado para não mexer em nenhuma outra célula que não seja aquela célula que está em verdinho na coluna aí tá e notem que se vocês são qualquer outro elo na cadeia fabricante, distribuidor ou atacadista não vai ter nenhuma célula verdinha nesse momento que nenhuma célula verdinha na coluna aí até que até que o seu cliente tenha feito um pedido né de modo que essas células anteriores aqui estejam preenchidas enquanto essas aqui não estiverem preenchidas não vai ficar verdinho para vocês jogarem tá então se segurem esperem a hora que ficar verdinho vocês jogam tá eu vou começar a colocar vocês lá para dentro vai demorar um segundinho mas eu já assim que eu terminar aqui eu já aviso vocês que tá pronto pra todo mundo tá só mais uma dúvida pode falar daí no caso uma das pessoas da dupla joga escreve ali só que daí conversa com a outra é conversa antes e joga depois teoricamente a decisão é tomada pelos dois se por acaso houver alguma dificuldade olha o colega não tá respondendo por exemplo vocês podem de novo o que eu falei aqui vocês podem até se comunicar com o colega de vocês você é um é um atacadista você tá nessa tela aqui né você tem que decidir com o teu colega você pergunta lá pro seu colega você escreve aqui né e aí colega qual vai ser mas é tipo só um mesh só um mesh ele fez isso aqui daí o colega escreveu aqui embaixo que tal ou aqui ou no whatsapp vocês acharem mais rápido vamos dizer que o cara sugeriu aqui 40 você deu o legal daí você vai lá e põe 40 lá mas lembre só quando ficar verdinha tá quando ela tiver verdinha por enquanto não tá por enquanto não dá nem pra vocês decidirem vocês não sabem quanto que o cliente tá pedindo se você decidir agora você tá decidindo as escuras espera ouvir o pedido do cliente de vocês vocês avaliarem como é que vocês estão de estoque o quanto vocês têm pedidos atrasados que vão ter que atender depois vocês dão uma olhada nisso aqui e aí vocês decidem o que vocês vão pedir pro fornecedor de vocês tá certo vamos lá eu tô bagunçando aqui com a planilha da equipe 1 não deveria tá fazendo isso então deixa eu tirar aqui voltar aqui e deixa eu dúvida se vocês forem tendo vão me avisando aí tá gente professor posso tirar uma dúvida ainda claro é é só pra ver se eu entendi bem ali o estoque inicial é 20 então por exemplo se for pedido pra gente 30 a gente vai conseguir entregar os 20 a gente vai ter o custo de não atender os 10 e os 10 que a gente pediu vai chegar duas semanas depois não não você não o que você pedir vai chegar duas semanas depois não os 10 que você pediu você não pediu nada você vai ter que pedir pro teu fornecedor certo sim mas se eu pedir esses 10 se você pedir vai chegar aliás aí bem lembrado que eu não tinha destacado isso pra vocês vai chegar daqui a duas semanas se o fornecedor de vocês tiver condições de enviar a pronta entrega se ele tiver condições de pegar e já colocar no carrinho em outras palavras se ele tiver em estoque ele põe no caminhãozinho e já manda pra você mas se ele não conseguir fazer isso imediatamente ele ele manda quando ele puder pode ser que ele tenha que pedir pro fornecedor dele pra que o fornecedor dele peça para o seu fornecedor então pode ser que demore mais tá é por isso inclusive que tem algumas outras colunas ali depois em que faz esse tipo ele mostra assim o que o teu fornecedor despachou pra você tem a coluna que você pediu logo em seguida tem o que ele despachou tá o fabricante não tem essa preocupação porque o que ele decidiu produzir vai ser produzido tá mas os outros elos todos se você pediu pro teu fornecedor você tem que ver se o teu fornecedor conseguiu mandar pra você imediatamente então vamos começar varejistas coloque a primeira jogada de vocês lá tá depois que os varejistas colocarem a primeira jogada vai aparecer os atacadistas devem estar na segunda telinha lembra varejistas estão na telinha amarela atacadistas estão na telinha verde e vocês não mudam mais distribuidores estão na telinha azul e fabricantes estão na telinha vermelha se alguém que não tá nessa situação dá um grito aí porque tem que estar num lugar desse e assim que o varejista fizer a jogada dele vai aparecer lá pro atacadista que ele já pode jogar e assim que o atacadista jogar também o varejista já vai receber de novo a possibilidade de ele fazer a próxima jogada porque ele fica amarrado dos dois lados um dos lados ele quer saber o quanto que o nosso cliente pediu pra que a gente possa definir o nosso pedido e depois logo na sequência nós ainda precisamos saber se o nosso fornecedor conseguiu enviar e o que ele conseguiu enviar pra que a gente possa fazer a próxima jogada então tem a marra dos dois lados ali só vai ficar verdinho depois que os dois lados jogarem mas às vezes é bem rápido às vezes demora um pouquinho tá? tá todo mundo participando? eu tô tô acompanhando na espreita aqui tá, você tá acompanhando é que eu na realidade eu não estou mostrando as janelas das decisões deles agora justamente pra que um grupo não saiba notem tem uma coisa aí de um grupo não saber o que tá acontecendo com o outro de uma equipe não saber o que tá acontecendo com o outro e mesmo dentro da equipe né varejista não pode saber o que tá acontecendo com o atacadista o atacadista não pode saber toda a informação que tá acontecendo são esses pedidos que chegam e aí a nossa decisão e o pedido que fica na coluna B né e os nossos pedidos pro fornecedor que vão aparecer lá na coluna I tá? é toda a informação que corre ali tá? e basicamente pra aqueles que eventualmente que não estão jogando a nossa intenção aqui é ver o quanto esse nosso fluxo de informação praticamente instantâneo né eu brinco aqui tá indo até a Índia ou a Califórnia sabe pra onde? voltando do outro lado né até aperta o botãozinho já fica verdinho lá do outro lado né então note não é questão de não ter tecnologia tá? mas o quanto o fato da gente tá trabalhando só com a informação do pedido que a gente recebe pra decidir o pedido que a gente vai fazer o quanto isso aí vai afetar a qualidade da decisão que a gente tá tomando tá? é comparativamente com ter outras informações que nós podemos depois discutir quais são gente se vocês me prometerem que vocês não vão ficar olhando as telinhas que eu vocês não vão estar olhando porque eu tô falando deixando só quem quem não tá participando é é ver as telas que eu tô que eu estou vendo aqui eu até compartilho com quem tá só acompanhando o que tá acontecendo tá? mas aí vocês não podem por agora deixa a telinha lá do nosso do nosso Google Meet de lado tá? se foquem aí na planilha de vocês porque daí eu compartilho o que eu porque eu tô passando de uma telinha pra outra mas pra eventualmente alguém que não esteja participando do jogo poder acompanhar mais ou menos o que tá acontecendo então vamos lá eu tô aqui com a visão do varejista da equipe 1 o varejista da equipe 1 já tá na semana 5 tomando a decisão da semana 5 e eu já tô notando o seguinte olha o varejista da semana 1 já me deixou de garganta seca aqui na semana 4 na semana 4 deixa eu ver como é que tá se comportando a equipe 2 equipe 2 deixa eu ver o varejista aqui o varejista da equipe 2 também me deixou um é ruim o varejista da esquina é ruim o da outra esquina também porque também na semana 4 aliás desculpe na semana 3 me deixou sem cerveja tá deixa eu ver o varejista da equipe do grupo 3 professor oi pode falar é que aqui a gente tá na última tabela na primeira tabela dos fornecedores a gente tinha colocado o número e depois apareceu tudo zero me apareceu pra gente jogar de novo qual que é a equipe qual que é a equipe oi oi grupo 1 primeiro isso grupo 1 você é o que varejista fornecedor o fabricante fabricante isso desculpa o fabricante veja veja se você quiser olhar na minha tela o que eu tô vendo é o que eu tô mostrando pra vocês aí vocês teoricamente decidiram a quantidade produzida na primeira semana na segunda vocês decidiram não produzir nada e na terceira é porque é que quando a gente é colocado 20 aparece tudo zero daí só depois que mudou pra esses números depois apareceu 20 depois apareceu tudo só que a gente é mas esses outros números eles são calculados tá de fato eles vão aparecer depois o 20 lá na primeira na coluna i i2 é o que vocês pediram o que acontece na semana seguinte ele aparece esse 20 aqui na coluna k porque ele tá dizendo está em produção e na próxima semana ainda esses 20 aqui vão aparecer lá no estoque de vocês porque lembra que demora duas semanas pra virar estoque entendeu então esse 20 que tá aqui não sei se tá vendo o meu cursor esse 20 aqui ele vai entrar com o estoque de vocês aqui na semana 4 mas tem que esperar o cliente antes de jogar não vocês tem que jogar porque vocês já estão olha vocês já estão devendo aqui pedidos não atendidos na semana você tem 50 na semana 3 é que a gente tinha aparecido 0 aqui no lugar de produção foi por isso que a gente ficou confuso aqui na hora de escolher o em produção ah não desculpa porque tava 0 lá na primeira semana é pelo seguinte vocês disseram tá bom na segunda semana tava 0 na segunda semana tava 0 e daí mudou a hora que a gente colocou 0 de novo ah entendi entendi não era pra estar 0 aqui na segunda semana mas ele calculou certo porque basicamente ele tem que puxar o que tava na faça tua jogada aí da semana 3 vamos ver lá a gente tava discutindo aqui já foi então note você jogou aí o que acontece ali porque apareceu 0 em produção é o da semana anterior tá semana anterior você tinha decidido produzir 0 agora ele está em produção você tem 0 esse 70 vai aparecer na linha de baixo aqui entendeu ó ele vai aparecer aqui daqui a pouco ele vai aparecer aqui tá então ele demora um pouquinho mesmo ele demora porque vai ser depois você já pode fazer a próxima jogada notem vocês estão devendo ah tá vai sabendo o que é 70 então você não pode saber o que é 70 é eu acho que não acho que não você vai ver que já deve aparecer o 70 ali tá bom gente quem tiver dúvida me avisa e eu entro lá na tela de vocês eu tô procurando avançar aqui de equipe em equipe dar uma xeretada eu já tinha dito que o povo tava me deixando de garganta seca deixa eu ver equipe 4 lá ixi deixa eu ver equipe 4 deixou de me atender só tô olhando pro varejista porque eu como consumidor não quero saber o que estão fabricando lá tá mas o varejista da equipe 4 me deixou de garganta seca na semana 3 depois me deixou de garganta seca eu voltei lá porque eu gostava da cerveja voltei lá na semana 6 me deixou de garganta seca de novo me deixou de garganta seca na semana 9 e brincadeira eu voltei lá ainda na semana 12 me deixou de garganta seca de novo nossa tão maltratando o cliente aqui tá certo que o cliente gosta da cervejinha de vocês tá insistindo mas até quando vamos lá o equipe 5 aliás 4 o que eu falei era da equipe 3 desculpe gente falei da equipe 3 agora tem equipe 4 o varejista me deixou de garganta seca na semana 3 e o que que tá acontecendo ali a partida deixa eu ver aqui tá faltando uma célula tá bichada uma célula aqui deixa eu vou puxar pra baixo isso aqui vê se resolve tá então beleza de novo tome muito cuidado gente pra não eu sei que tem gente que às vezes tá fazendo isso aí do celular né mas é bastante cuidado pra não bagunçar em nada que não seja a coluna aí você só escreve na coluna aí eu acho que é a vez de vocês jogarem na semana 4 na semana 5 o que que vocês perguntaram desculpa eu não vi vocês tinham colocado uma pergunta pra mim lá na coluna P não é porque não tava fluindo a semana eu achei que era porque você colocava a demanda na noite não a minha demanda aqui como pedido do consumidor ela vai entrar aqui na coluna se que era a coluna B na coluna C tá ela vai entrar na coluna C é automaticamente assim que for o momento de entrar agora tá na hora de você o Caio tá jogando aí né tá na hora de fazer a jogada dessa semana 4 professor isso no grupo 4 eu tô com uma dúvida na parte de fabricante deixa eu ir lá fabricante do grupo 4 tá fabricante no grupo 4 ele isso você acabou decidindo produzir 85 nessa rodada mas então na rodada passada tinha tinha ficado 25 a gente não atendeu a gente pediu 55 era pra ter 30 no estoque não é lembra demora duas semanas pra ficar pronto olha o teu 55 lá da rodada 2 ele tá em produção aqui ó na rodada nessa rodada 3 e esse 55 vai entrar no estoque aqui na na rodada 5 tá ele vai entrar aqui nota que aqueles 15 que estavam em produção na rodada 2 entraram no estoque aqui na rodada 4 pode ir que tá funcionando só que agora não é 16 agora tem que esperar alguém jogar pessoal vocês já pegaram um pouquinho a lógica do jogo vamos tentar né dar um pouquinho mais de ritmo nas jogadas só pra tentar ver se ele consegue avançar eu sei que o jogo é meio complicadinho da gente organizar aqui no início de estruturar tudo e de começar mas eu queria ver se nesses próximos 10 ou 15 minutos aí se a gente tem pelo menos umas 20 25 jogadas ali pra estabelecer um padrão pra gente começar pra poder gerar uns gráficos pra mostrar pra vocês no começo da próxima aula né então é aquele negócio o empresário ele tem horas que ele acerta nas decisões dele e tem horas que ele erra o que você vai fazer na medida do possível você dizer opa agora já meio que entendi fiz burrada ali pra trás agora eu vou o que eu faço você vai tentar corrigir sempre pensa você tá no mercado você não pode beber a cerveja que você na realidade desculpe você tá sempre você é o eu sou o distribuidor do grupo 1 é isso que eu tô mostrando na tela aqui isso tá os outros não fiquem olhando pra minha tela não vão jogando o jogo de vocês lá tá o que eu tô vendo aqui é que vocês estão com muito pedido em atraso né mas notem que o que que tá acontecendo aqui vocês fizeram vários pedidos pro fabricante você pediu 25 o fabricante ele disse ó tô despachando zero não tem estoque não sei quem acho que o Bruno que comentou ali sobre ter dado zero a gente se confundiu ali também a gente tem apagado o número que não deveria ter apagado não eu acho que não ele despachou zero pelo seguinte porque ele não tinha estoque tá aí você pediu mais 25 ele despachou zero de novo aí você pediu 50 ele agora agora ele conseguiu despachar 20 ele despachou tá em trânsito esses 20 aqui vão entrar no próximo estoque aqui tá aí você pediu 50 ele despachou zero de novo eu vou dar uma olhada agora você pare de olhar pra minha tela volta lá pro teu jogo até porque é hora de você jogar aí fique concentrado na tua tela não olhe pro meu Google porque eu tô projetando aí pra vocês que eu quero ver o que esse teu fabricante tá fazendo aí agora eu tô curioso pra saber lá ah não ele tá produzindo aqui ele demorou um pouquinho mas é daqui a pouco chega lá pra você sim vai ele tá ele produziu agora ele tinha lá pra trás ele foi meio devagar na produção agora ele esquentou a turbina ali eu acho que logo logo você vai ter o distribuidor vai ter aquilo que ele tá devendo uma coisa que é interessante tá gente isso tem que dizer pra todo mundo lembrem que tudo aquilo que o fornecedor de vocês não entregou tá contabilizando pra ele lá com o pedido não atendido e ele assim que ele conseguir atender ele vai despachar você pode vai chegar uma hora que você vai pedir lá pra ele mandar agora quero 20 ele vai desmandar as 20 mais as 150 que ele já tava te devendo vai chegar a 170 tudo que você já pediu alguma vez quando o teu fornecedor puder ele vai te mandar então tome um pouco de cuidado na prática o povo chama isso aí de ghost order quando você faz um pedido em cima de um outro pedido mas os dois pedidos se referem à mesma demanda gente eu posso pedir pra gente avançar mais uns não posso fazer isso mas mais uns 10 minutinhos porque eu realmente gostaria de ter pelo menos umas 20 jogadas em cada grupo pra gerar uns gráficos bacanas aí pra gente discutir na próxima aula tá então eu peço professor os pedidos do consumidor é sempre 10 que você tá colocando era pra ser tipo igual não sei não sei mas não era pra você tá falando se você por acaso é um varejista tem informação não não professor silêncio pode ser que você não sabe como é que vai ser daqui pra frente mas aparentemente isso é o que aconteceu até agora mas essa informação é uma informação estratégica que você tem e que outros não tem tô dando uma olhada aqui de novo nos varejistas olha lá o varejista do grupo 1 me deixou de garganta seca na semana 3 daí na semana 9 daí na semana 12 e aí uma coisa curiosa é que quando eu vou dar uma olhada lá no fabricante né olha o varejista não tinha cerveja pra me entregar na semana 12 mas o o fabricante tá produzindo zero lá na semana 12 e pior tá super estocado o seu estoque só tá no lugar errado parece mas enfim vai chegar se o fabricante tem estoque agora ele vai conseguir entregar o que tava atrasado pro distribuidor vai conseguir entregar o distribuidor vai conseguir entregar o que tava atrasado pro atacadista e ele pro varejista né muito curioso tá deixa eu ver o grupo 2 o grupo 2 também me deixou de garganta seca na semana 3 na semana 6 e na semana 9 até agora o varejista deixa eu ver lá o que o fabricante tá aprontando enquanto o varejista me deixa de garganta seca o fabricante produziu zero mas tudo bem o fabricante tem estoque lá só que o estoque tá no lugar certo na hora certa deixa eu ver o grupo 3 varejistas o que os varejistas estão falando com esse grupo 3 é aquele que o tempo anda mais rápido pra eles já estão lá na semana 28 legal mas não me entregaram cerveja na semana 3 depois não me entregaram cerveja na semana 6 nem na semana 9 parece que eles tem um padrão assim de me entrega duas semanas na terceira eles me dão um maltrato cliente na semana 12 opa a partir da semana 13 parece que eles aprenderam a partir dali eu tive cerveja sempre em compensação eu vejo aqui a quantidade de estoque que o cara tinha nossa senhora deve estar tendo custo de manutenção de estoque enorme mas tudo bem vamos lá grupo 4 deixa eu ver lá como é que o varejista está me tratando grupo 4 tem que dar uma acelerada aí tá gente ei professor pra diminuir estoque o atacadista tem que pedir mais né por exemplo pra diminuir estoque de quem? você me diz onde você está lá qual é a tua equipe? eu sou um a gente está com estoque de 235 espera aí não você é um o que? você está no grupo 1? eu sou um distribuidor distribuidor do grupo 1 isso então vamos lá deixa eu chegar aqui na tua distribuidor do grupo 1 você está sobreestocado a forma de você se desestocar agora é o teu cliente pedir pra você mas na hora que essa semana teu cliente pediu zero tá? então provavelmente ele vai tem que voltar a ter demanda pra ele quem não tiver feito pelo menos 20 rodadas eu peço façam isso porque daí a gente consegue ter uma quantidade suficiente de dados ali pra fazer análise tá? então eu peço a gentileza aí que os grupos que não chegaram 20 rodadas eu tenho a impressão que o grupo tiver aqui o grupo 1 está chegando lá já o grupo 2 já chegou o grupo 2 está completamente liberado o grupo 1 já vai se liberar o grupo 3 também já está liberado o grupo 4 estava com problema o grupo 5 está na semana 15, 16 então vou jogar mais um pouquinho e o grupo 6 eu peço pra vocês a gentileza se vocês puderem vocês já entenderam a lógica do jogo então tenta jogar um pouquinho mais rápido só pra fechar fechou ali 20 rodadas para os demais então até logo pra aqueles que ainda foram ficar por aqui eu aguardo até até vocês terminarem pra caso haja mais alguma dúvida ali tá bom? gente, eu vou saindo então e bom, vocês não tem atividade preparatória nenhuma pra nossa próxima aula a não ser de repente rever alguma coisa ligada lá ao artigo da Dell porque nós vamos usar muito o artigo a entrevista com o Michael Dell pra interpretar o que daria pra fazer aqui pra melhorar o nosso desempenho nessa cadeia de suprimento da cerveja legal? nos vemos então não vai ser na sexta-feira que é feriado na terça-feira da semana que vem falou até logo até logo gente mas é dor não Bruno fica tranquilo aí que a gente salva todo mundo na pior das hipóteses você bebe o prejuízo a propósito eu tinha um amigo de infância que há uns 20 anos atrás quando começou o Brasil começou a abrir pra importação ele comprou um container de cervejas mexicanas eu não lembro se era aquela tecate mas era uma cervejinha uma cervejinha dessa aí ele é pô barata e numa época que os brasileiros adoravam qualquer coisa que fosse importada ele diz assim vou ficar rico com esse container de cerveja aí montou um barzinho lá na praia pra vender no verão e disse no verão vou acabar com essa cerveja choveu o verão inteiro não vendeu nada aí nós passamos uns 10 anos tomando cerveja vencida da tal da eu acho que era a tecate da tecate lá então cerveja tem essa vantagem na pior das hipóteses o negócio tá errado você bebe prejuízo embora eu acho que vocês vão ter ainda bem que a cerveja de vocês é virtual porque vai ter muita muita cerveja pra ser bebida aí pelo que eu andei dando uma olhada nos estoques dos diversos elos da cadeia mas aí nós conversamos na nossa próxima aula pra entender o porquê que isso aconteceu o porquê que vocês ficaram em determinados momentos completamente sem estoque em outros momentos sobreestocados considerando que vocês tinham aí a facilidade de fazer o pedido online em tempo real e o pedido chegava imediatamente pro fornecedor de vocês de modo que os únicos tempos envolvidos era o tempo aquele tempo logístico mesmo de separar o pedido de entregar o pedido bom e de claro de produzir no caso de produzir ou de comprar no caso não ter os estoques pra atender os pedidos né